E agora, menina? Caramba, que pelo bonito, hein? Não, não, não morde, não. Aqui, ó. Vai, sai daí. Vai gritar aí, ó. Eita, cadê Ana? Estou em cima do carro, mano. Aqui, ó, vem aqui. Ah, que bonito. Sai daí, menina. Vai lá. Sai daí, mano. E agora? Se liga. Ó o B.A., ó. Deixa eu ir embora. Tá. Tá. Obrigado.